O futebol para o Arthur não é brincadeira. Ele quer ser jogador profissional e leva o treino a sério. Estou treinando muito, estou me esforçando bastante para quando eu crescer, ser jogador de futebol. Já a Vitória prefere outra aula. Eu gosto de aprender em português. As crianças são do Itapuã, região carente do Distrito Federal, e com o projeto Forças no Esporte, participam de diversas atividades esportivas. Além de terem orientação educacional e reforço escolar. As atividades são sempre no horário contrário das aulas. É um programa hoje muito importante, tendo em vista o resultado apresentado, uma inclusão maravilhosa. O Forças do Esporte começou em 2003 e é desenvolvido pelo Ministério da Defesa, em parceria com diversos órgãos. O Ministério da Defesa entra com as instalações, os quartéis, na medida em que os comandantes são voluntários. E o Ministério do Esporte entra com uniformes, equipamento esportivo e o Ministério do Desenvolvimento Social entra com alimentação. O projeto está presente em todos os estados e no Distrito Federal, instituições vinculadas à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica. No total, são atendidas em torno de 23 mil crianças, jovens e adolescentes, de 6 a 18 anos, em situação de vulnerabilidade social. Só aqui em Brasília, são 1.600 crianças e adolescentes participando do programa. E a experiência deu tão certo, que agora o Forças no Esporte será levado para outros países. Uma comitiva da Nigéria veio conhecer de perto toda a estrutura do programa. O grupo, com representantes das Forças Armadas e da Embaixada do país, participou de várias oficinas ao longo do dia, conversou com as crianças, com os professores e aprovou o que viu. A intenção agora é levar a experiência para os jovens nigerianos. A gente vai levar a experiência para os jovens nigerianos.